BORA PULAR BORA PULAR BORA PULAR BORA PULAR EPISODY BORA PULAR BRICUNO BLIGU Bartim Meu homem quando faz assim, se eu confio em cima de mim Tá mexendo com meu coração, seu bumbum parece coração Jogo bumbum, jogo bumbum Minha top 1, você me faz flutuar Jogo bumbum, jogo bumbum Minha top 1, você me faz flutuar